Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank libera pagamentos via WhatsApp para seus clientes vou explicar para vocês, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, o Nubank, o nu, o roxinho, começa agora a liberar para seus clientes pagamentos via WhatsApp, através das versões dos cartões débito ou seja, todos os clientes, 100% dos clientes nu, que tem o cartão de débito poderão fazer pagamentos através do WhatsApp para seus familiares para seus amigos, ou se você tem um WhatsApp empresarial e também tem cadastrado o grupo das pessoas aí no seu celular você poderá também fazer pagamentos via WhatsApp na versão débito do seu aparelho de celular sendo cliente do Nubank os clientes do Nubank poderão então enviar e receber o pagamento através da versão do WhatsApp na modalidade débito onde vocês vão clicar na opção pagamentos e assinar um contrato aí com o Facebook Pay colocar seu CPF, seu nome direitinho, preencher os dados que pede e assim ficará fácil, fácil para vocês poderem fazer o pagamento através da versão débito do cartão do Nubank da conta do Nubank e através também do aplicativo Facebook Pay e WhatsApp dentro de alguns dias, dentro de algumas semanas o aplicativo estará disponível para todo mundo usar essa versão o WhatsApp estará liberando no aplicativo a versão pagamento então vocês vão clicar no WhatsApp, vai aparecer lá pagamentos vocês vão clicar ali e ali funcionará então esta versão de pagamentos através do WhatsApp somos o primeiro país do mundo a criar essa tecnologia a testar essa tecnologia junto com Facebook Pay, Samsung Pay veja o que o Nubank disse referente como fazer o pagamento através do aplicativo envio e recebimento de dinheiro entre amigos e familiares pagamentos feitos para empresas que usam o aplicativo WhatsApp Business para isso você precisa adicionar seu cartão na função débito no Facebook Pay no aplicativo do WhatsApp e ter saldo disponível na sua conta do Nubank o processo é simples, nas configurações do WhatsApp vai na opção pagamentos depois toque em Facebook Pay para ler os termos e condições de criar um PIN no Facebook Pay de 6 dígitos inserir seu nome completo, CPF e dados do seu cartão com a função débito número, data de vencimento e o CVV para verificar o cartão você vai receber um WhatsApp do Nubank um código de 6 dígitos para inserir no aplicativo do WhatsApp é só verificar e pronto, seu cartão está cadastrado veja nesse vídeo uma ilustração, uma breve ilustração de como vai ser e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então Abraço de hoje vai para todos os inscritos do canal A todos os membros do canal Todas as versões, hein? Ao nosso grupo do WhatsApp Um abraço para todos vocês meus amigos E um abraço para todos de Roraima Ligados aqui no canal Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo, fiquem com Deus Música 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 Música